Música Saiba agora o que observar no céu esta semana a olho nu. Três planetas vão ficar visíveis durante a madrugada. Júpiter é o primeiro a aparecer. Surge a leste na constelação de Leão a partir das duas e meia. Em seguida vem Marte, visível também a partir das três e meia. Meia hora depois é a vez de Vênus, o mais brilhante dos planetas. Tanto Marte quanto Vênus podem ser vistos na constelação de Virgem. No programa passado falamos sobre a construção dos grandes telescópios refletores na Califórnia. Estes instrumentos permitiram aos astrônomos vasculhar as profundezas do Universo, encontrando muitas respostas, mas também novos enigmas. Um destes mistérios cósmicos foi detectado pelo astrônomo suíço Fritz Zwick, que havia emigrado para os Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Zwick estava interessado em calcular a massa dos aglomerados de galáxias, imensas estruturas de milhões de anos-luz de extensão. Para isso, ele usou o grande telescópio de 100 polegadas do Monte Wilson para medir a velocidade das galáxias que se encontram bem na borda do aglomerado de Koma. Para sua surpresa, Zwick encontrou velocidades extremamente elevadas, que eram inconsistentes com a massa total do aglomerado. Seria impossível que as galáxias se movessem tão rápido assim e ainda permanecessem ligadas gravitacionalmente ao aglomerado. Zwick então fez uma hipótese ousada, sem resposta até hoje. Ele propôs que a maior parte da matéria presente no aglomerado não é a que observamos nas suas galáxias, mas sim em uma componente desconhecida, que não conseguimos observar porque não emite luz. Nascia a ideia da matéria escura. Astronomicamente falando, a matéria escura é qualquer tipo de matéria que não emite luz, mas que conseguimos inferir a presença graças aos seus efeitos gravitacionais. Desde a época da descoberta de Zwick, vários candidatos já foram propostos para compor esta matéria, desde neutrinos e anãs marrons, até partículas hipotéticas como os axioms. Mas o fato é que até hoje não sabemos o que realmente é essa misteriosa componente do universo, que pelos estudos mais atuais, é cinco vezes mais numerosa que a matéria luminosa que constitui tudo aquilo que conhecemos, planetas, estrelas, gás e poeira. Até o próximo programa, céus limpos a todos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.